E cala e cala e gerando E paz de sinta e bolita Paz de sinta e bolita O arnequedo é no soco raíte Irte saliarone O arnequedo é no soco raíte Irte saliarone O arnequedo é no soco raíte O baignai beizimit O arnequedo é no soco raíte Paz de sinta e bolita O arnequedo é no soco raíte Paz de sinta e bolita 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 Paz de sinta e bolita